Ok, bom dia, né? Mais uma vez. Então, nossa aula hoje, nosso tema é processo de obteção do cobre, que é a segunda aula sobre processo de obteção, que nós tivemos na última aula, que foi a extração do ferro, né? E hoje é a extração do cobre, como título da aula, processo de obteção, né? Obteção do cobre. O objetivo da aula é que o aluno consiga entender os processos industriais de obteção do cobre, como obter esse material, através de sua fonte, de sua origem, né? Então, quando a gente fala do ciclo de um elemento, a gente está falando da origem dele até o final do ciclo dele, né? Se vai ser usado após, né? Ele feito já o material, você usou desse material, não dá mais para usar, ele é um produto agora de reciclagem, ele volta de novo ao seu ciclo, né? Então, quando a gente quer conhecer qualquer produto ou qualquer elemento, é aconselhável a gente estudar o ciclo dele, né? Da onde ele vem, o que ele faz, para onde ele vai, né? Se ele tem como retornar através de reciclagem ou não, porque tem material que não tem como ser reciclado. E outros tem como ser reciclado, aí você vai ter um novo produto com a qualidade inferior, geralmente a qualidade desse produto após a reciclagem é inferior, né? quanto era da sua origem, mas dá para fazer isso, né? Dá para fazer esse tipo de trabalho no material. A nossa habilidade aqui é identificar os reagentes e produtos envolvidos na metralogia do cobre, né? Reconhecer algumas aplicações do metais no cotidiano. Então, isso aqui não é surpresa para vocês, né? Como vocês viram na aula passada, né? Aqui na aula de extração do ferro, o cobre segue mais ou menos o mesmo processo. O que modifica aqui é que o cobre tem uma propriedade e o ferro tem outras propriedades. Cada uma as suas propriedades específicas, né? Gerais, química de cada um, né? Todos os materiais têm as suas propriedades, né? Isso aí vocês estudaram em duas aulas só e sobre propriedades dos materiais, ok? Então, cobre, né? O cobre é um metal de coloração vermelha, discretamente amarelado, né? Com um brilho levemente opaco e aspectos agradáveis, né? Porque tem aquele aspecto que até parece um pouco com um ouro, né? É, possui número atômico 29 e massa atômica 63,55 gramas por mol. Ponto de fusão do cobre é de 1.038 graus Celsius, ou seja, a temperatura de fusão, né? E o ponto de fusão, que é a sua temperatura de fusão, né? De ebulição, é de 2.927 graus Celsius, né? É um metal macio, né? Tem uma propriedade macio, maleável, né? Também é outra propriedade do cobre. O seu símbolo, o seu símbolo químico do metal é C.U., né? Que é o original que vem lá do latim, cuprum. O símbolo do elemento, ele é originado através do seu nome natural, né? Do seu nome original, ou seja, C.U., C.U. Por causa do cuprum, que é o nome do código lá em latim, tá ok? E aqui a gente já tem, como produto final, né? Para você ter esse produto que está apresentando nessas duas imagens aqui, ele já tem que ter passado por todo o processo, né? De obtenção, de tratamento dele, né? Usinagem, né? Até chegar a esse ponto, né? Então, aqui você tem cobre já prontinho para ser utilizado, né? Tanto como ele, puramente ele, puro, e como ele, matéria-prima. A gente vai sempre falar nisso, né? O sistema produtivo, sistema produtivo. Porque o sistema produtivo é quem faz essa coisa render, né? Se fosse para uso individual, ele não seria tão utilizado assim. Porque ia servir para algumas coisas, depois para a valida, mas o que ele vai aumentar o seu uso é através da sua produção, né? Através ele como matéria-prima. Então, por exemplo, o cobre serve para fazer, por exemplo, o latão, né? É uma matéria-prima do latão, né? Então, como ele vai servir como latão? O jeito que ele está aí, puro. E aí ele vai para a fundição e vai produzir aí o latão, né? E outros materiais, né? Ele é utilizado através do seu cátio, no caso do seu cátio, né? Puro, já extraído com toda a luta de extração, né? Todo o trabalho feito até chegar a esse ponto, ok? E aquele caso, o metal, geralmente, não são só os metais, né? Mas, geralmente, os elementos químicos, eles não são trabalhados com ele puro, né? Geralmente, eles são usados como matéria-prima, fazendo ligação com outros metais e aí formando o produto desejado, né? Ele só mesmo, extrair ele e ele ser trabalhado sozinho são poucos, poucos, né? Esses elementos, eles vão servir para ser utilizado como matéria-prima para fazer outros produtos. E um é um elemento só da fazer muitos produtos, combinado com outros. Cada um com as suas quantidades, seus balanceamentos, né? A dosagem de cada um, maneira de ser produzido, né? E aí ele vai para o mercado. E quem faz isso? As indústrias, né? Então, o meio produtivo, nós chamamos meio produtivo. E o homem está envolvido nisso, né? A natureza produz do seu jeito, trazemos ele para nós e transformamos isso em produtos desejados, né? Produtos que nós estamos querendo fazer e pensando aí na economia, ganhar dinheiro, né? Através desses produtos. Ok? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Podemos tocar? E aqui a gente tem o minério de cobre, né? O minério é a fonte do cobre, do mineral cobre, né? Então, a gente fala minério e mineral. O que significa um minério? O minério, ele é a fonte do mineral. Então, o cobre, ele tem o minério do cobre, que está lá no solo, isso é extraído do solo, né? Da crosta terrestre. Ele tem essa aparência, né? Ele está misturado com outras coisas, outros produtos. Inclusive, a terra, a gíria, né? Areia, impurezas, né? Algumas presenças de vegetais, de compostos orgânicos, estão ali misturados com ele. Na hora que ele é extraído, ele vai ser, vai direto para a usinagem e vai ser o quê? Vai ser, vai deixar ele em estado puro, da maneira que você viu aí na tela anterior. Então, é assim, é encontrado na natureza em forma de calcopirita. O que é calcopirita? É o minério do cobre, né? É a fonte onde tem o cobre. E ele é o principal por quê? Porque ele é onde tem mais presença desse metal, né? Então, quando se trata, eu vou explorar o cobre, a procura da fonte dele, é onde tem esse mineral, esse minério, né? Que é o minério calcopirita, né? Ele é formado por um átomo de cobre, um átomo de ferro e dois de enxofre, né? Que é o, esse é o seu, né? Sua fonte onde você encontra mais esse mineral. Então, ele é o mais desejado em questão de exploração, porque tem outros, tem outros minérios. Mas esse é o que tem mais, né? Então, aqui vai confirmar o que eu vou ler aqui, né? Principalmente, existem outros, né? Porém, este apresenta um teor mais alto do metal, além de ser um dos metais que pode ser encontrado em estado elemental, que é isso. Pode ser encontrado em outras fontes, mas com teor menor. E aí, você vai ter o que mesmo? Se o custo de extração é praticamente o mesmo. Só que nos outros, você vai tirar menos produto, menos cobre, né? Tem deles que tem a presença lá de 2%. Então, imagina você tirar 2% de um metal, né? Um mineral, dentro de um minério, que só tem 2% dele. E 98% é outra coisa que você não está, não tem interesse em você explorar, né? Então, a tendência é sempre procurar aqueles de maior concentração, né? Que é o teor que é feito aqui, ó. Teor mais alto do metal. O teor mais alto do metal é o que interessa, buscar dele lá na natureza para fazer essa exploração, né? Para obter esse metal, esse metal curto. Tudo bem? Alguma pergunta, comentário, perguntas, dúvidas? Não? Não. Ok. O cobre é um dos metais mais antigos que se tem conhecimento. Em virtude de sua idade, da idade do bronze, né? No período neolítico, onde o cobre passou a ser muito utilizado. Pesquisadores afirmam que a mineração do cobre tenha se iniciado há cerca de 5 mil anos. Então, há aí muitos anos, né? Muitos anos em questão da humanidade. Mas em questão do planeta, é novinho, coisa nova, né? Porque 5 mil anos é coisa nova. Se for relacionar aí, por exemplo, a produção dele, a criação dele, a formação dele no solo, pouco tempo. Porque se você ver, por exemplo, o petróleo, a gente tem petróleo aí que estamos explorando hoje, que ele foi produzido aí há milhões de anos, né? Então, a produção dele, a formação dele original na terra, na crosta terrestre, é por muito tempo. Agora, nós temos aí 5 mil anos que estamos explorando. Achamos que é muito tempo, né? Mas não é. Em questão da formação dele, da presença dele no solo, é pouco tempo. Então, assim, houve um tempo que o metal foi considerado raro, pouco, né? E seu custo bastante elevado. Depois que este começou a ser encontrado com frequência e seu custo diminuiu até o momento em que se descobriu a sua extrema propriedade de conduzir calor e energia elétrica e seu uso tornasse industrial. O valor aumentou consideravelmente, né? Então, foi assim. Ele só, ele era explorado pouco, né? Por tempo, ele é considerado muito caro, né? E foi precisar, através de necessidade, precisou desse material, desse metal. E aí foi em busca de novas fontes, novas tecnologias para explorar ele, né? E aí, considerando que ele é, através de suas propriedades, considerou que ele é um bom, por exemplo, um bom produtor de eletricidade, então ele passou a ter um valor mais elevado. E mais o preço dele foi caindo, por quê? Houve mais condições dele ser explorado, né? Quanto mais ele explorado, a presença dele, então a tendência dele é ficar mais barato. Mas quando ele for também ser, assim, utilizado com grande escala, a tendência é a procura dele e aí ele passa a ser um pouco mais caro. Então, a quantidade dele, a oferta dele e a procura é que vai decidir o limite desse valor. Quanto mais tem, se tiver sobrando, o custo dele vai diminuindo. Se tiver, se faltar, o custo dele vai aumentar, né? E se produzir muita coisa com ele, a procura vai crescendo. Então, vai aumentando essa procura e aí vai deixando ele mais caro. Mas, compensação, foram buscar novas fontes, né? E novas técnicas de extrair, de obter esse produto. Então, hoje ele é considerado um metal caro, mas, assim, sustentável, né? Que dá para trabalhar com ele. Ok? Então, ele sofre oxidação, né? Através do oxigênio. Então, se você deixar um cobre por muito tempo, ele forma-se um material chamado óxido, né? E hidróxido. E ali fica por um tempo, mudando de cor, o cobre tem aquela cor amarelada que a gente viu aqui, né? E com o tempo ele vai ficando ali uma cor mais, cor verde, né? E essa cor verde é um material que está oxidando ele. Ou seja, tirando desse material, com a presença do oxigênio, né? Então, por exemplo, o ferro, como na aula passada, que vocês viram, que eu até coloquei em alguns exemplos, que uma placa sendo oxidada pelo ferro, né? O ferro, ele é a oxidação. O ferro se dá através da presença do oxigênio, né? A oxidação é a presença do oxigênio. Dependendo do metal, ele oxida mais rápido, né? E, dependendo do outro, ele oxida menos. Então, o cobre, ele tem uma oxidação bem mais acelerada. Já o cobre, não. Ele demora por um tempo, né? Ele cria essa película e ele não cria tanto como o ferro, né? Que a gente chama o ferro, a ferrugem do ferro. Há um desgaste bem maior. Ou seja, o oxigênio ataca bem mais o ferro do que o cobre. Ok? Passamos para a próxima. A purificação do metal pode ocorrer de duas formas. Através do aquecimento, né? Do minério. Então, busca desse minério, traz lá para a metalurgia e ele é aquecido, né? Esse mineral, esse minério. Aliás, esse minério. E desse minério vai sair o mineral. Ok? Então, em que ele se encontra, ou ainda após o aquecimento, passar por eletrólise. Então, existe outro processo que é a eletrólise, né? Mas a que mais se utiliza aqui é o aquecimento, né? Ele vai para o forno, esse mineral vai para o forno, aquecido, né? Atingindo aí o ponto de temperatura de fusão. E aí você vai tendo lá, né? Como produto, o cobre já metálico. É que está dando essa imagem aqui, né? Você vê que esse metal está sofrendo um aquecimento. Forte, que você viu o ponto de fusão dele é de 1.037 graus Celsius. Agora, imagina ele atingir essa temperatura nesse forno e esse material sair do jeito que está saindo aqui. Ele já está saindo do forno e está um recipiente, está recebendo ele. Ele vai passar para o seu estado sólido de novo, né? E aí você já vai ter aqui o cobre da maneira que a gente viu lá no início. Ok? Podemos passar para a próxima. E aqui a gente tem um esquema de todo o processo dele, né? Então, a gente tem aqui uma fonte chamada de minas, né? Que é essa parte de cima. É mina de cobre. Está na corça terrestre. Você vê que é um terreno normal, né? Com vegetação, né? E aí esse minério vai estar nessa mina e aí vai começar a exploração. Quanto mais concentração de cobre tiver nessa mina, melhor será. Por quê? Porque é onde sai mais, né? Vale a pena tirar esse material. Então, a gente tem aqui, já seguindo a seta aqui, a gente tem o minério de cobre, né? Já extraído de lá da mina. Ele traz ele, né? Através de transporte, caçamba, né? Ele busca todo tipo de transporte. E traz ele para já começar a fazer a produção dele. Então, ele vem com, digamos assim, com bruto, no seu estado bruto. E ele já passa por uma brindagem, né? Que ele deixa esse material mais fino, né? Para facilitar na hora da queima, né? E aí ele vai, passa por essa brindagem e passa de novo para a moagem. Ele vai ser moído. Então, ele vai ficar o mais fino possível, né? E aí ele já passa por esse processo. E aí vem a flutação, né? Onde você começa a tirar o, digamos, a parte mais grossa da parte mais fina. Usa-se dessa parte mais fina. Faz tipo uma secagem, né? E aí ele vai para o forno com facilidade para começar já a ser aquecido e atingir o seu ponto de fusão. Quando ele começa a atingir o ponto de fusão, através dessa chama do forno, que nós já chamamos o refino, né? Esse refino, ele já começa a ser separado do seu minério. O minério, a fonte, e o mineral, que é o que nós estamos trabalhando aqui, o cobre. Então, o cobre já vai começar a ser separado quando começa a atingir a sua temperatura de fusão. E aí ela é retirada desse forno, né? Foi como foi mostrada na imagem anterior aí. Ele é retirado, ele vem do estado líquido, porque está com todo ponto, a temperatura de fusão atingindo, né? Ali, e ele passa por uma limpeza, né? Essa limpeza deixa ele, a tendência é deixar ele mais limpo possível para ele ficar puro, né? Ser considerado puro. Então, a gente não consegue, por exemplo, a gente dizer que tem 100% puro, né? Mas aproxima 100%. Quanto mais aproxima o 100% puro, melhor esse material é, né? Porque aí é ele puro, né? Um valor tem, por exemplo, um ouro 18 quilates, que é um ouro puro, né? Aliás, um ouro, é mais caro um ouro 24 quilates, que é um ouro puro, do que um ouro 16, 18 quilates, né? Que já tem mistura de outros metais. Inclusive, o cobre faz parte, né? Da composição da liga de ouro, né? 18 quilates. Ele tem a presença lá na liga do ouro 18 quilates, ele tem a presença de 12,5%. Então, é uma boa porcentagem que ele faz parte do ouro 18 quilates. E como ele vai entrar na liga do ouro 18 quilates? Através daquele slingote que a gente viu lá no início, né? Ele vai para a fundição do ouro e ele faz parte lá com uma liga, né? Então, ele é um agente ligante do ouro 18 quilates, né? E aí procura-se o quê? O cobre mais puro possível. Então, quanto mais puro, mais valor ele vai ter, ok? Pergunta, dúvida daqui, para a gente tocar. Ninguém tem dúvida? Não? Então, podemos passar para a próxima. Ok. E aqui a gente tem as aplicações, né? Onde vai ser aplicado o cobre. São as principais, né? Porque tem alguns, tem outros. Além dessas que a gente vai comentar aqui, tem outras, né? Outras aplicações. Então, o cobre é um metal de diversas aplicações. Então, tem várias aplicações para ele, né? Por causa da sua resistência, né? A corrosão, a elevada condutividade térmica, né? Que é aquela de conduzir eletricidade também, né? É empregado como matéria-prima para a fabricação de tubulações, cabos, fios, lâminas, arames, automóveis, né? Peça de automóveis, né? E eletrodomésticos, né? Materiais para eletrodomésticos, né? Quando a gente fala eletrodomésticos, geralmente são materiais para eles, né? Para produzir esses materiais, esses eletrodomésticos. Também é usado na produção de aparelhos eletrônicos, né? E de seus componentes de motores elétricos, principalmente os motores elétricos. Na rede elétrica, a gente tem muita, muita coisa sobre o cobre, derivado do cobre. Um deles é os fios elétricos, né? Por que o cobre? Ele é considerado, lá nas suas propriedades, ele é considerado o metal melhor condutor elétrico. Então, é por isso que ele é utilizado. E aí tem a vantagem que a oxidação dele é pouco, né? Demora muito a oxidar. Então, você vê que um fio, se você tem ele hoje, se você tirar ele daqui a 10 anos, ele está praticamente a mesma coisa. O fio de cobre, né? Você tira ele dali, daquela capa que eles colocam, aquela capa de plástico, de um material específico ali, para isolante, né? Para você não conseguir pegar naquele... Ali é para proteção, tanto de interferência de fora, né? E é para fazer um isolamento de um, por exemplo, de um choque elétrico, né? Se você pegar no fio ele descapado, você vai tomar o choque. Se você pegar só nele ali, você não vai tomar esse choque. Então, ele há essa proteção ali, é para vários tipos de ações desse metal cobre. Então, ele também serve para interpretores, circuitos, né? E integrados na cunhagem de moedas. Então, ele entra na composição de moedas, né? Nosso dinheiro aí, conhecido como anicas, né? Moedas, ele já tem a presença de cobre naquela liga, né? O cobre é um catodo, que é o catodo. Ele é usado para a produção de lingotes, que são aqueles que a gente viu lá no início, né? Aquelas peças que a gente viu lá no início. Placas de iluminação, que a gente já viu também, né? Chapas, barras e circuitos para iluminação ou fiação. Então, quando a gente fala em fiação, a gente pensa em cobre, né? Que é o mais utilizado. Tem outros materiais, né? Outros metais que é utilizado também. Por exemplo, o zinco, né? Mas o mais utilizado, principalmente nas residências, é o cobre, né? O fio de cobre, que é a liga da fiação. E aí, anos e anos você tem ali. Se você tirar desse cobre, se você fundir ele, ele vai servir para outras coisas. Na hora que você dizer, não quero mais nada com esse fio, você pode voltar e passar pela fundição. E aí, você vai ter outro desse material em lingote, né? E você vai ter esse material praticamente puro de novo. Então, ele é um material que pode reciclar o tempo todo. Ele não perde as suas propriedades. Ele mantém as suas propriedades. Mesmo com várias vezes você fazendo material com ele e reciclando ele, indo para a fundição, as propriedades dele não são perdidas. Pernonece, né? E aqui a gente tem outros, por exemplo, os óxidos, né? Os óxidos de cobre, que são usados na coloração de vidros, né? Na pintura de casco de navio, para fazer uma proteção ali, eles fazem uma tinta que tem uma concentração muito forte desse metal. E aí, ele pinta lá o casco do navio para não ter, é chamado aí como metal de sacrifício. Para não atingir o outro metal, esse material, como sofre pouca oxidação, ele é utilizado também para isso, né? Pode usar ele numa pequena chapa, né? Fazendo revestir o metal que está ali e ele é quem vai ter contato com a água. Quando ele tem contato com a água, ele não, os outros que estão acima dele, por exemplo, de dentro do navio, vai sofrer, né? Por exemplo, o aço, né? Vai sofrer, não vai sofrer essa oxidação da água, né? Já que o cobre tem essa propriedade de não ser oxidado com facilidade, ele vai servir para fazer esse papel. Poder passar para a próxima, por favor? E aqui a gente tem alguns materiais, materiais que vêm aí diretamente do cobre. Você vê que a aparência dele, quem conhece o cobre, vê que a aparência dele é isso mesmo, né? Olha o fio, né? A embalagem aqui com bastante fio enrolado aqui de cobre. Tem várias espessuras dele, né? O cobre tem um fio pequeno que a gente chama de arame, né? Uma pequena película, um fio bem pequeno que é super maleável, né? Você dobra ele o jeito que seja e ele não quebra com facilidade. Então, é uma propriedade dele. E aqui nós temos alguns vasilhames, né? Chamados de... Para... Ficílio de cozinha, né? Da residência, né? A restaurante, né? Algumas fábricas usam muito esse tipo de material. Que, às vezes, não dá para fazer diretamente embalagem de PVC, né? Desse materiais, então, desfaz diretamente no cobre, né? E aqui a gente tem alguns materiais, por exemplo, cano, né? E guarnições para ser trabalhada na construção civil. Então, por exemplo, você vai fazer uma instalação de gás. Mas, geralmente, nas residências, nos apartamentos, ele usa o cano de cobre. Por quê? Porque não sofre oxidação com facilidade e vai durar aí por muito tempo, né? Praticamente, você coloca e não retira mais. A não ser que há um furo ali que vá a um vazamento. Aí tem que procurar esse vazamento e ver e ter a facilidade de você fazer a manutenção, né? Através da soldagem de cobre. Também não é qualquer emenda lá que vai servir, não. Tem que ser uma soldagem adequada para esse material, né? Para ser aplicado e aí ele vai continuar a vida útil dele ali por muito tempo. E aqui a gente tem embaixo, por exemplo, um material de laboratório, né? Que são produzidos por eles. É bom utilizar dele no laboratório porque ele facilita o trabalho no laboratório, né? Tem um propósito para isso. E se não tivesse, poderia usar de outro, né? Mas, quando você for usar o cobre, é porque ele é o adequado para isso. E aí utiliza dele. Porque se você pegar esse material que está aí, né? Esse primeiro material da parte de baixo aqui, é de laboratório. Se você pegar esse material e substituir ele por vidro, ele fica bem mais barato do que esse material de cobre. Mas se ele vai servir, ele é o melhor para fazer isso, vai utilizar dele. Vale a pena, então, utiliza dele. E aqui a gente tem uma panela, né? No fogão aqui, dá um exemplo. Material aí, não enferruja, né? Então, tem essa vantagem. Você vai ter ele aí por um bom tempo, praticamente gerações. E gerações, se quiser utilizar dessa panela, vai utilizar. A não ser que ela seja estragada aí propositalmente. Ou no acidente, né? Mas, a não ser o uso natural, é um material que vai aí por muito tempo. Vai de pai para filho, para avó, bisavó, tataravó. E aí vai. Um material super resistente, né? Que você vai ter aí a longa vida dele, ou não, né? É o uso dele, como você vai utilizar dele, né? E aqui a gente tem, no último aqui de baixo, o último, a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, uma lambique, né? Ele usa muito cobre na destilação da bebida, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Também, uma instalação dessa aí não fica barata, né? Porque o material não é barato. E tudo que ele utiliza aí, vem através de quê? Desse material. Por exemplo, se precisar de um cano, ele vai usar o cano de cobre, né? Então, não fica assim uma instalação barata. Tá ok? Podem passar para o próximo. Dúvida aqui? Não. E aqui a gente já tem as questões, né? Que são oito questões. Essas questões vocês resolveram lá no formulário, né? No formulário da semana passada. E agora vamos responder, que é interessante, né? Essas questões abertas, são cinco questões abertas. Propositalmente, porque vocês precisam ir lá no texto, na hora de responder. Todas elas estão diretamente no texto. Algumas eu deixo um pouco fora do texto, mas no contexto, né? Porque é bom você fazer pesquisa fora do texto também. Então, tem algumas questões que ela está um pouco fora do texto. Mas está no contexto do que nós estamos trabalhando aqui, né? Porque é bom você também fazer pesquisa fora quando está resolvendo, por exemplo, um formulário desse tipo, né? Não ficar só no formulário. Que até facilita de não preencher muito o formulário de textos, né? Então, faz o quê? Faz um tipo de uma chamada desse tema, coloca a parte principal ali e com facilidade, se precisar, o aluno ir buscar em outras fontes. As fontes são várias aí, inclusive, se você tem a internet ali, você já vai diretamente em outras fontes. Mas o principal aqui das questões está no próprio texto, né? Volta nele sempre e você consegue responder, ok? Então, vamos responder a primeira aqui, o que é o cobre. Então, o cobre já foi, né? Se o aluno vai responder isso aqui, geralmente ele vai no texto lá no início, né? E já começa a responder com facilidade, ok? Vamos ver aqui então, o que é o cobre. Alguém sujeita ou não? Lembra lá o cobre? O cobre que é um metal, né? De coloração avermelhada, lembra lá? É discretamente amarelado, né? Com um brilho levemente opaco, né? Ele não tem, assim, um brilho muito grande, ele é um pouco opaco. Se você colocar, por exemplo, um feixe de luz diretamente nele, ele não vai ter aquela, por exemplo, aquele brilho como vai ter, por exemplo, no alumínio, né? Então, ele é um pouco opaco. Mesmo essa cor amarelada, ele é um pouco opaco, né? Tem pouco brilho, né? Ele tem um aspecto agradável, né? Possui um número atômico. Isso aqui a gente já é uma... Estamos trabalhando com ele nas condições dele na tabela periódica, né? Ele como um metal, como um elemento químico. O número atômico dele é de 29. A massa dele, que se chama massa atômica, é de 63,55 gramas por mol, né? Voltamos a falar do ponto de fusão, ou seja, a temperatura de fusão. Então, o COBE tem a temperatura de fusão de 1.038 graus Celsius. E a temperatura de ebulição é de 2.927 graus Celsius, né? Então, como eu falei para você, você tem ele em vários tipos. Então, ele é maleável, né? Uma propriedade dele é ser maleável. Você consegue fazê-lo de arame, um cano, né? Através dele. E você, dependendo do que você faz, da expressura dele, você consegue dobrar ele sem ele quebrar, né? Tudo bem? Primeira. Então, vocês responderam. Isso aqui, que eu já corrigi a atividade de vocês. Quem respondeu, né? Eu fiz a correção, né? E eu tenho recebido poucas dúvidas, né? De vocês. Façam cobrança dessas dúvidas que vocês tiveram. Pode ir lá no privado e fazer pergunta. Eu chego a responder com vocês, né? Mas eu preciso dessa cobrança, desse retorno. Que se não tiver o retorno, não sei o que está acontecendo, eu vou para a correção, né? Mas, se tiver dúvida, pode perguntar. Se eu não tiver no momento ali, mas eu apareço e a gente comenta, né? Faço comentário. Então, pode mandar sossegado que a gente vai comentando. É melhor fazer isso. Qual que é a durabilidade do cobre comparado a outros materiais? Então, vamos pegar ele e o ferro, por exemplo. Ele é bem maleável do que o ferro. Se você pegar o ferro... Por exemplo, se você pegar um fio, né? Um fio de cobre e um fio de ferro. Se você... Da mesma espessura, por exemplo, a espessura de um lápis, né? E se você pegar o cobre, você consegue dobrar ele e juntar uma... Digamos, uma ponta, um extremo com o outro. E aí, você pode criar um ciclo ali com ele, né? O ferro, não. Por exemplo, se você pegar o ferro, chega uma hora... Se for o ferro puro, né? Chega uma hora, você vai... O ferro vai trincar e não vai te dar o mesmo ciclo que o cobre vai dar. Então, essa é uma propriedade. As propriedades dos materiais... Então, quer dizer, professor... Oi? Quer dizer que o ferro é mais fino... Menos maleável. O cobre é mais resistente que o ferro, né? Isso. Em questão dessa propriedade maleável, o ferro, o cobre, ele é mais apropriado com esse tipo de coisa. Por exemplo, você dobrar ele... Você consegue fazer praticamente uma letra M com um taruguinho de cobre. Um fio de cobre. Eu falo um fio, mas esse fio de cobre, você pode ter ele em tarugo, né? Ele é um pouco mais... Em uma extensão maior. E o fio, a gente quando fala de fio, a gente fala uma coisa bem... Mas você consegue fazer, por exemplo, a letra O, a letra M com ele. Dependendo de outros materiais, tirado também da mesma fonte dele, que é o solo, que são os metais, né? Que têm algumas propriedades semelhantes. Mas cada um tem as suas propriedades chamadas de propriedades específicas, né? Quem faz diferenciar um do outro são as propriedades específicas. Então, em questão do cobre ser maleável, ele é bem mais maleável do que o ferro, por exemplo. O alumínio, ele tem a facilidade de você dobrar ele, mas quando você pega o alumínio também, por exemplo, em chapa, você dobra ele, né? Mas chega um ano você não consegue mais. Ele, digamos, ele vai juntar, ele vai quebrar ou vai... Não vai aguentar toda aquela parte de círculo, né? O cobre já tem essa facilidade. Por exemplo, o ouro também tem essa facilidade, né? O ouro puro, você consegue fazer, dobrar ele. E, por exemplo, se você pegar aí uma aliança de ouro puro, ela tá ali, né? No seu ciclo, mas você consegue, por exemplo, se com uma força muito, um pouco forte, você consegue amassar ele, né? Desfazer desse ciclo da aliança, por exemplo. Eu falo aliança porque a aliança é um ciclo, né? E aí ele fica mais... Aí ele vai, né? Você faz uma aliança, geralmente ele não faz um ouro de 24 lados, que é o ouro puro. Você vai fazer ele com uma liga, né? Que é a presença do cobre, do próprio cobre, que é de 12,5. Com a presença da prata, né? Que é de uma resistência muito grande à prata. Com a presença também de 12,5, formando aí 25% desses dois metais. E 70% do... 25% vai dar aí 75% de ouro, né? Formando 100%. O ouro de 18 quilates, né? Então, se você pegar a prata também, que é outro metal, você não consegue fazer o que o cobre faz, né? Não tem essa propriedade. Tá ok? Então, é isso. E aqui nós temos a questão 2, né? Como ocorre a purificação do cobre. Então, foi isso que a gente viu, né? O cobre está lá no seu... Na sua fonte, no seu minério. Quando a gente fala minério é a fonte deles, sempre lembrando disso. E mineral é o que nós extraímos desse minério, né? Então, pode ocorrer em duas formas. Lembra lá que eu falei para vocês? Que é a forma por aquecimento e por eletrólise. Essa forma de aquecimento, essa é a que as fundições fazem, né? Joga dentro do forno o minério. Há um aquecimento, atingindo o ponto de fusão, né? E aí ele é extraído, sai ele. E o resto, geralmente aquele resto de material que fica dentro do forno, eles vão aproveitar ele de alguma maneira, né? Até chegar a um resíduo total que já não vai servir para nada. E aí eles desprezam, né? Mas o que puder tirar de bom, que o mercado aceita financeiramente, eles vão extrair. Às vezes ele está extraindo o cobre, mas pode extrair um outro material que está dentro daquele minério. E a outra maneira do cobre, da purificação do cobre, é você... A gente está parando de purificar ele, né? Então, você já tem esse minério em suas mãos. Agora você vai purificar, né? Então, a maneira de purificar ele é através da eletrólise, né? Isso aí é uma escala bem menor. Isso aí geralmente vai... É uma técnica de laboratório. Não é técnica de indústria, mas é técnica mais de laboratório. Mas algumas indústrias fazem isso também. A purificação dele por eletrólise. Mas é uma técnica mais utilizada em laboratório. Você vai separar o cobre de uma liga, por exemplo. Você só quer o cobre daquela liga. Então, você vai dissolver esse material através da eletrólise. Você só vai ter, né? Em alguma... Chamos catodo, né? Catodo e anodo. Ele vai só extrair o cobre que está presente. Isso aí vocês vão estudar bastante isso. Lá no segundo ano. Quando você for começar a trabalhar a eletrólise. Você purificar esse material através de uma... De uma liga metálica. Que você vai dissolvendo e você não vê nenhum metal ali. Você vê uma solução, né? Um líquido. Mas na hora que você é colocado o processo da eletrólise. Você vai ter que separado. E ele aparece assim rapidamente. E você começa a ver ele ali. Por exemplo, no laboratório a gente chama redinha. Redinha é o catodo. Aqui ele faz só redinha, né? De platina. Você coloca o catodo negativo, positivo. É um equipamento eletrônico. É por isso que chamamos de eletrólise, né? Que utilizamos da corrente elétrica para utilizar isso. Fazer essa técnica. E aí ele é extraído, né? A platina tem essa propriedade de atrair o cobre dentro dessa solução. Aí todo o cobre que está dentro dessa solução. Você consegue retirar ele. E ele fica realmente puro, né? Aí você depois, com o tempo, você tira esse catodo. E com o processo de laboratório. Você vai retirar todo o cobre que está nele. E aí você tem lá... Lógico que o cobre não vai estar lá em grandes pedaços, né? Ele vai estar lá com uns... Assim, tem vezes que você vê o formato desse cobre. Chamando cristal, né? O que você não consegue enxergar com facilidade. Acaba sendo cristal. Então, você vai colocar, por exemplo, no equipamento, o microscópio, que você consegue enxergar o formato desse cristal. Isso acontece muito. Por exemplo, se você pegar o cloreto de sódio, por exemplo. Se você colocar no microscópio, você vai começar a ver o formato daquele cristal. Porque os nossos olhos não conseguem enxergar quando esse cristal é pequeno. Então, você tem que aumentar ele. E dali você começa a ver o modelo dele. Se ele é um triângulo, se ele é redondo, se ele é um pouquinho mais quadrado. E aí começa, né? Antigamente, a gente via isso aí no microscópio e desenhava ele. Olha, estou vendo um quadradinho. E aí você desenhava o quadradinho. Isso acontece também em biologia. Quando você está estudando células. E hoje não. Você coloca um microscópio com esse material ali e a imagem dele, desse material que você está observando, vai direto para uma tela, um computador, um programa de computador. E aí você vai ver na tela lá, ele te dá todos os detalhes do cubo, do cristal que você está observando. Se ele é redondo, se ele tem pequenos furos, se ele tem saliência. E aí, depois você tirou, você leva a uma certa, digamos assim, configuração. E você tira uma foto, né? E aí você tem todos os locais que você quiser apresentar, ele está lá. Em livros, revistas. É por isso que a gente vê hoje, por exemplo, um material microscópico lá. A gente consegue ver por causa dessa técnica, né? Que os computadores aí deu e ainda continua dando aí novos formatos de observação, né? Tá ok? E você pensa em fazer e sabendo que vai estudar eletrônica, né? Porque antigamente fazia isso tudo na mão, né? Tanto que quando você ia observar no microscópio, você ia desenhar o formato daquele material, como eu falei para vocês, nada no lápis ali, né? Depois levava para uma impressão, né? E ia sair nos livros, nas revistas. Há tempo que era preto e branco, né? Você só tinha duas cores ali, o preto e o branco. Hoje não, você tem todas as cores, o líquido daquele material. Então, é uma facilidade de enxergar isso e produzir para todos, né? Através da tecnologia. Então, quem for estudar essa parte hoje de laboratório, tem que saber que a eletrônica está junto. E geralmente vai estudar os dois juntos, né? Mas isso aí, o próprio curso já dá esse recurso. Já tem essas disciplinas, o currículo do curso, já tem essas disciplinas para isso mesmo. Ok? E na três aqui a gente tem, né? De cinco objetos que são produzidos pelo cobre. Então, a gente tem bastante, né? Nós temos aí, por exemplo, fios, né? Os fios elétricos, os canos, né? Para construção civil, né? Eletrodomésticos, materiais para o equipamento de eletricidade, né? Na construção civil, a gente vê muito mesmo na parte da instalação do gás, que hoje, quando se faz um prédio, ele não faz mais, não se tem mais praticamente o botijão de gás dentro de um apartamento. Hoje, é tudo através de quê? Do gás entranado. Tem prédio que o gás fica lá embaixo, e ele é distribuído para os apartamentos através do cano de cobre. Que esse é o mais, digamos assim, que vai suportar por muito tempo, sem ter risco de vazamento. Dependendo do prédio, o cara vai lá, fura esse, quando vai fazer uma manutenção no prédio, não olha direito onde está esse fio, onde passa, ele acaba furando esse material, mas ali há uma facilidade muito grande de ser saudado do que ele vem, aonde se saudar ele, e está novo de novo. Utilizar por muito tempo, sem problema nenhum. Ok? Aqui o quarto, também não é difícil, precisamos ir lá no texto, vamos lá no texto. Qual é o principal uso do cloreto de cobre? Cloreto de cobre 2. Isso é utilizado na produção de laboratório, do cobre metálico. Então, quando você vai utilizar da extração, da purificação do cobre, através da eletrólise, a gente transforma esse cobre, esse cobre metálico, em cloreto de cobre, que é a solução que eu falei para vocês. A partir daí, é que você vai ter a extração dele, pela eletrólise, pelo catodo e o anodo que a gente tem no laboratório. O cloreto de sódio, o cloreto de cobre, ele virou um cloreto, porque a gente dissolveu ele, o cobre metálico, pegou um pedaço de cobre lá, ou uma liga que tem cobre, pegou ele, esse material, tira-se uma amostra dele, e aí ele dissolve através do ácido nítrico. Aliás, através do ácido clorídico e um pouco de ácido nítrico. O ácido clorídico, quando você coloca o ácido clorídico nesse metal, ele começa a dissolver ele. Mas aí, para acelerar essa solução, você adiciona um pouco de ácido nítrico. Aí ele acelera bastante, e em questão de minutos, você tem esse pedaço de cobre, essa amostra de cobre metálico, em uma solução chamada cloreto de cobre 2. E aí você faz o que você precisa fazer. Então, você vai fazer, por exemplo, um material que precisa usar esse cloreto de cobre, você vai utilizar dele. Lógico que isso aí tem que ser baseado em quantidade matemática, balanceado. Não é feito de qualquer coisa, de qualquer jeito. Ele passa por um balanceamento, um balanceamento matemático para saber o que você está utilizando e ter isso como seu produto lá, marcando qual é a quantidade dele, o teor dele. E daí você vai utilizar conforme a sua necessidade. Ok? E o quinto, né? Volta também ao texto aqui, eu tenho dois, três momentos lá no texto que tem lá o ponto de difusão e o ponto de ebulição do cobre. Então, o quinto está pedindo só isso, só para relembrar, né? Qual é o ponto de difusão e o de ebulição do cobre. Só isso. Então, qual é a tendência aqui? Qual é o objetivo dessa questão? É uma questão simples que a gente volta ao texto, né? Olha, eu ouvi falar isso aqui. Logo no início eu ouvi falar do temperatura, né? O ponto de difusão do cobre. Agora eu vou lá e vou pegar essa informação, né? Então, eu venho aqui só falar o ponto de difusão. Então, a resposta lá, se o aluno vier com a resposta lá, é só fazer assim, ó. Ponto de difusão. Digamos que ele vai lá e já coloca ponto de difusão. 1.038 graus Celsius. Depois ele faz ponto de ebulição. 2.927 graus Celsius. Já respondeu, né? Essa é a questão correta. Ele nem precisa aí contar uma história, não. Se ele quiser, né, comentar algo dentro da questão, aí tudo bem. Se não, diretamente já responde. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum comentário? Pode comentar, tá? Porque é uma matéria, assim, boa, né? E vocês, né, como estudantes, vão se deparar muito com isso aqui. Porque for fazer eletrônica, química, até análise clínica, né? Que não tem nada a ver com os metais, mas tem a ver com embalagem que vocês vão utilizar lá na análise clínica. Vão utilizar, então, tem que saber as propriedades desses materiais, né? Professor, mas eletrônica, tem que saber esses conhecimentos? A eletrônica é assim, além de... Uma coisa que vocês vão estudar, os elementos químicos, sem dúvida, né? Quem faz eletrônica, tem que adorar química. Adorar mesmo. Ou, se não adorar, passar a adorar, né? Adorar é assim. Ó, eu tenho dificuldade, não gosto. Não, não é que é gostar. Você vai precisar da química. Então, hoje, quem faz química vai ter que estudar a eletrônica, porque os materiais de análise de laboratório é tudo à base de equipamentos eletrônicos. A tecnologia chegou para isso. Antigamente, era feito em capelas, né? Feito em... praticamente manual. lia ali o manual, né? A metodologia e você ia fazendo. Isso aí há muitos anos, mas nem muitos anos assim, não. Eu já trabalhei em laboratório até... ou até noventa e... noventa e nove. Eu trabalhei em laboratório. Tinha muita coisa já eletrônica, né? Tinha um equipamento que você, chamado absorção atômica, que você pegava uma liga metálica, lá tinha, por exemplo, cinco metais envolvido naquela liga, né? E aí você ia fazer a análise dele. O que a gente fazia? Dissolvia, né? A amostra desse material e levava para um equipamento. O equipamento tem lá toda a sua estrutura eletrônica, né? E aí você injetava esse material líquido através de uma mangueirinha. Ele absorvia esse material, queimava dentro do equipamento, né? E aí já saía a composição de todos os metais que fazia parte daquela liga, daquela amostra, né? Então, quer dizer, a gente teve que aprender trabalhar com os eletrônicos. Agora vamos o caminho de volta. Quem trabalha com eletrônica, quem vai fazer eletrônica, vai ter que aprender química também. A gente está aprendendo, quem trabalha hoje com química tem que aprender eletrônica. Agora, quem fizer, quem for fazer ou está fazendo eletrônica tem que estudar química. Então, o curso, o currículo do curso já te dá isso, já vem isso, pronto. E aí você tem na eletrônica todos os anos a presença da química ali, principalmente os metais, né? O que é o cobre? O silício. O silício, onde está presente o silício hoje? Nos computadores, nas placas de computadores. Não existe placas de computadores sem a presença, no mínimo, ali um silício. Então, é um metal. Inclusive, um metal com grande abundância na natureza. Não tem tanta dificuldade de você extrair o elemento silício. Ele é extraído, né? Vai para as empresas que são responsáveis por isso, de fazer essa extração, deixar ele puro, né? E daí ele vai para o mercado. O mercado vai absorvendo esse material. E quem vai ter que saber trabalhar com ele? São os profissionais da carreira, desse curso, que vão ter que saber trabalhar com esses materiais. Então, por exemplo, quem for fazer eletrônica, vai, resumindo a isso, vai estudar química o tempo todo. Toda a novidade que aparecer ali, na parte eletrônica, pode ter certeza que tem química envolvida ali. tanto nos estudos dos materiais, como as propriedades dele, e daí para frente. Vai estudar bastante. Ok? Então, quem for fazer eletrônica, pensa nisso. Eu tenho que gostar de química. Ou, se eu não gosto, eu vou estudar, vou passar a gostar, eu sei que eu vou ter que usar. E aí você vai ver, só que é assim, tem muito sentido, porque é uma coisa mais direta no seu, digamos, do que você está fazendo. é uma coisa bem mais técnica. Então, por exemplo, quem for fazer eletrônica, está sabendo que o serviço está ali na composição das placas, dos computadores, de interface, de equipamento que é direto da interface, então ele está presente ali. O estânio, por exemplo, é uma soda, o estânio é uma soda potente na eletrônica, e o estânio é um elemento químico, é um metal. Está lá na tabela periódica, lá com todas as suas propriedades, para ser desenvolvido no mercado. E a gente tem essas condições hoje, porque ele, a tecnologia nos ajuda. A gente tem análise ainda no convencional, mas são poucas. A maioria hoje, tudo está dentro dos equipamentos. Então, são pessoas que têm esse conhecimento, porque se não tiver esse conhecimento de eletrônica, ele não vai conseguir trabalhar no laboratório de química. E lá também é a mesma coisa. Quem for fazer, quem estiver trabalhando na eletrônica, se não tiver conhecimento da área de química, não vai conseguir trabalhar também. Certo? Então, uma coisa vai ligando a outra, e quando tudo isso se liga, a gente tem todo esse aparato aí de tecnologia e de equipamentos. A gente tem equipamentos hoje que a gente nem acredita que poderia ter. Está aí. não é milagre não, é trabalho, é pesquisa, estudo, chegar nesse ponto. E aí, há necessidade de ter esse material. Mais dúvida aqui? A sexta, a sexta, a gente já tem uma questão mais direta. Eu gostaria que não chutassem, ia lá no texto, se não achar no texto, pesquisa, questão do que está aqui, puxa lá numa pesquisa direta da internet, mas pesquisa um pouco. Então, assim, o metal que está presente tanto na liga chamada de latão, eu já comentei sobre o latão aqui, quanto na liga chamada de bronze. Então, o latão é uma liga, o bronze é outra liga. Então, o bronze, lá no início, a gente falou que o cobre era uma liga de o cobre era um elemento que formava liga para o bronze que o bronze é conhecido há muitos anos. É uma das ligas metálicas que é conhecida por muitos anos. Então, o cobre já está presente no bronze. E ele está também presente, ele também está presente no onde mesmo? aqui, que é a outra liga aqui também, no latão. Então, ele está presente no latão e no cobre. Então, a resposta aqui já está na casa, que é o elemento, oi, é o cobre, né? Então, a letra, letra D. Então, é assim, o metal que está presente tanto na liga chamada latão quanto na liga chamada de bronze é o cobre, certo? O ferro não, o zinco aparece, mas não é só ele, né? E o estânio, a peritão, é o elemento cobre. Tanto na, tanto na outra, é ele. Tá ok? Ok? A próxima, por favor. é a questão, a questão sete, ele já, assim, ele está muito no contexto, mas está muito no contexto do tema que nós estamos trabalhando aqui, né? Mas ele não está diretamente no texto, mas buscando um pouco de informação fora do texto também. Então, é assim, os metais, os metais de uma maneira geral apresentam cinco características à condução de corrente elétrica. A condução de calor e o fato de seres sólidos em temperatura ambiente. Existe um único metal que não é sólido em temperatura ambiente, sendo encontrado no seu estado líquido. químico. Então, que elemento é esse? Que elemento químico é esse? Alguém tem ideia aqui? Ele é só, ele é metal, né? E ele é encontrado, é o único, que é assim, metal que é encontrado no estado líquido, no seu estado natural. Ou seja, lá no solo, lá no seu, na sua fonte, digamos, ele é encontrado no estado líquido. que material é esse aqui? Alguém sujeito a falar? É o mercúrio. Isso, é o mercúrio, né? Então, esse aqui, a gente não está falando praticamente nada do mercúrio no texto, né? Mas nós estamos trabalhando com letais, nós estamos no contexto aqui. Então, a importância dessa questão vir aqui é isso. Eu estou achando aqui, porque, que loucura, não está aqui em lugar nenhum, Então, vamos pesquisar lá fora. Então, geralmente eu coloco essas questões assim, mas assim, nas questões de objetivo, porque aí te dá mais opção. Não chute, porque se chutar, a tendência é que é quatro vezes errar mais do que um, né? Que acertar. Então, você tem quatro questões, você só tem uma certa, então você vai errar com mais facilidade do que acertar, se chutar. Muita sorte, se chutar, aí dá certo. Então, tem dúvida? Opa, vou lá no texto. O texto vai me dar essa resposta, certo? Se não estiver no texto, dá uma pesquisadinha rápida, e aí você já estudou um pouco na hora que você pesquisou, né? Assinale a alternativa, essa aqui é a oito, né? Assinale a alternativa que indique o material obtido a partir da matéria-prima ferro, ferro-guso, né? Então, aqui, qual é a nossa questão correta aqui? É fácil encontrar essa questão, né? Porque ele vem do próprio ferro-guso, então é o próprio ferro-fundido, né? O que vai diferenciar aqui é o que é ferro-fundido, mas é o próprio ferro. Certo? Pessoal, alguma dúvida, algumas perguntas aqui? É aqui, aqui. Não. Não, não, pessoal, estou só à vontade. Tudo ok? E aqui só para... Está de boa. Então, aqui é só para a gente complementar a próxima tela, por favor. A nossa referência, sempre, a gente trabalha, a gente concentra todas as aulas, a gente, tanto no formulário, tanto aqui, a gente apresenta aqui a referência do material que a gente trabalha. então, a gente trabalha sempre com a proposta curricular, que é a proposta curricular do Estado, a ciência da natureza, que é física, química e biologia, né? E o guia de aprendiz... o guia de transição de ciência da natureza, que está ligado à proposta curricular, né? E aí, a gente vai pegando informações fora, né? E aqui nós temos, por exemplo, a Infoescola, toda a matéria, né? Nós estávamos com materiais do Google, as imagens, né? Então, está tudo incluído nessa referência aqui do Infoescola, ok? Pessoal, alguma observação? Então, é assim, na próxima semana, a partir de segunda-feira, já vai outro formulário para você, que é o formulário da semana, né? E depois, nós vamos continuar com a matéria que vocês vão ter que começar a trabalhar com a tabela periódica. Então, vai uma atividade para vocês, um formulário, que está relacionado à tabela periódica. Vocês viram alguma coisa de tabela periódica lá no início, né? Mas, é assim, tabela periódica, a gente não vai ficar parando só para a tabela periódica. A gente vai trabalhando com ela, estudando toda ela através do nosso estudo, né? Então, a semana que vem, vocês vão já, vai começar a ter o, no modo geral da tabela, né? e, dependendo de algumas vezes, você vai trabalhar só com um elemento. Nós trabalhando aqui só com um elemento cobre, né? E lá, na tabela, também nós vamos fazer isso. Chegar um momento que nós vamos trabalhar e explorar só um elemento. Ok? E aí, dependendo da aula, nós temos 118 elementos. Não vai ser 118 porque não vai dar tempo, né? Mas, nós vamos estudar bastante elementos assim, individuais. O ciclo dele, Onde ele veio, para onde ele vai, o que ele faz, né? O que deixa de fazer, qual é o ciclo prejudicial à saúde humana, ao meio ambiente. Tudo isso, a gente tem que conhecer. Ok? E quem tiver, assim, disponível a aprender mais, estuda, né? Hoje, nós temos muita aula aí no YouTube, em todos os lugares, aí tem grandes referências para ele fazer isso tudo aí, né? Se quiser estudar lá, por exemplo, o elemento hidrogênio. Nossa, você encontra materiais aí, você vai longe com esse estudo. Tá ok? E a anotação é sua, né? Cada um tem as suas anotações. Então, é isso. Então, paramos hoje aqui, né? Bom descanso para vocês e um bom fim de semana, né? Com grandes garras e felicidade para todos. Para você também, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Se cuida. Opa, vamos se cuidar. Ô, Matheus, opa, tá gravando ainda, Matheus. Tchau. 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 Tchau.